Alegria Alegria E a gente dança, a gente dança, a nossa dança A gente dança, a nossa dança, a gente dança Azul é a cor de um país E cantando ele diz que é feliz e chora Azul é a cor de um país E cantando ele diz que é feliz e chora Alegria agora, agora e amanhã Alegria agora e depois e depois e depois de amanhã Alegria agora, agora e amanhã Alegria agora e depois e depois e depois de amanhã Essa alegria é minha, fala que declara a revolução, revolução Dessa arte que arde De um povo que invade Essas ruas de clave, sol e de multidão Dessa arte que arde De um povo que invade Essas ruas de clave, sol e de multidão Alegria 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 Aqui agora